Na sexta-feira, dia 24 de março, aconteceu a quinta rodada da Copa Futebol Society. No primeiro jogo, a equipe do Vasco enfrentou a equipe do Atlético de Madrid. O jogo foi bem acirrado e as equipes fizeram uma boa partida. Aos 11 minutos e 18 segundos do primeiro tempo, o atleta João Carlos marcou para a equipe do Vasco. Placar que permaneceu até o fim da partida. Vasco 1, Atlético de Madrid. Zero. No primeiro lugar, quero parabenizar a minha equipe. Trabalhamos muito e estamos trabalhando para isso. Se Deus quiser, nós vamos ser campeões e vamos ser campeões. Também quero parabenizar a equipe do Atlético de Madrid, uma boa equipe. Deu trabalho para nós, mas esse trabalho é bom para nós focarmos e continuar trabalhando e conseguirmos objeitar. Foi Deus. A gente tentou, 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 que nem você disse, a gente não conseguiu. Mas a gente está trabalhando cada jogo que passa para a gente estar melhorando melhor. Então, assim, vamos trabalhar firme. No próximo jogo, a gente conseguir colocar a bola para dentro. Infelizmente, não aconteceu de entrar. A gente levou um gol bobo no começo do jogo. Mas, assim, a gente correu atrás. A gente não abaixou a cabeça. Nós tivemos a humildade de assumir que nós erramos no intervalo do jogo. Mas vamos para cima. Respeitando todas as equipes, como a equipe do Vasco também não é boba, né? O pessoal, os meninos, os meninos já jogam muito bem. Mas, assim, vamos melhorar cada jogo que passa para a gente estar conquistando atrás dos nossos objetivos, que são vitórias.